Bem-vindos ao Mais Chupa do Prespecial No programa de hoje eu trouxe Xabala e Doutor Estranho, Doutor Estim, Triunfo e Tormento Eu trouxe, né, fui mergulhar na minha pilha de leitura infinita E com a ajuda de bichante trouxe essas duas publicações do Doutor Estranho Duas graphic novels que foram lançadas nos anos 80 nos Estados Unidos Graph novels no formato mais puro da palavra, né São histórias completas, com mais de 50 páginas Não são minisséries que depois foram compiladas numa edição única E tem também o detalhe de serem no formato, nesse formato magazine, não no formato americano São histórias bem legais e que, bem, Xabala é a primeira publicação Ela foi lançada em 82 nos Estados Unidos, tem roteiro do Dematês com arte do Dan Green E aqui no Brasil ela chega pela primeira vez em 89 pela Editora Abril Depois a Panini traz em 2016, nessa versão, na época que esses encadernados de capa dura Ainda custavam na faixa dos 20 e tantos reais E a mesma Panini está trazendo agora em 2022 um formato gigantão Tipo o Gold Edition, acho que deve ser próximo do Gold Edition da Editora Mitos Mais num valor, essa mesma história, mas num valor de 150 reais É bastante É um livro de arte, ele entra mais pra linha de livro de arte do que pro próprio quadrinho Então, se vocês conseguirem encontrar essa versão, vale bastante a pena Porque é uma história bem legal Antes de ir pra ela, também vale a pena comentar que Triunfo Tormento é uma série que foi lançada É uma série É uma revista que foi lançada em 89 nos Estados Unidos Aqui no Brasil chegou pela primeira vez em 91 Também pela Editora Abril E a Panini trouxe uma vez só, que foi em 2013 Quem sabe ela não traz mais uma vez num formato hiper mega luxo Se bem que a proposta das duas é bem diferente Essa aqui a proposta vai mais pro roteiro mesmo Tem uma história mais... Tem um desenvolvimento bem interessante pra história Não que essa não seja interessante O roteiro Mas a parte artística de desenho, colorização É mais... se destaca mais, por assim dizer Bem, Shambala, eu vou começar por ela E aqui, logo nas primeiras... na primeira página Vocês já conseguem ver qual que é a ideia da história do Dematheis, do Dunguin Bem, a revista do Shambala, ela é menos uma história em quadrinhos Embora tenha alguns balões perdidos no meio, são bem poucos E mais um livro ilustrado Onde a gente vai acompanhar a jornada do Doutor Estranho, né? Do Stephen Strange Por uma... é uma jornada de descoberta, de autoconhecimento Se passa 20 anos depois de ele ter se transformado no Doutor Estranho Aí ele vai pegar um presente lá no Himalaia Um presente deixado pelo Mestre Ancião Não o Mestre... é o Mestre dele que é chamado de Ancião E não o Mestre Ancião que é o baixinho de Libra lá dos Cavaleiros do Zodíaco E o Mestre do Shiryu Mas ficou completamente confuso Enfim, ele vai buscar esse presente que o Ancião teria deixado pra ele E nessa busca ele enfrenta desafios Depois ele tem o desafio de abrir a caixa A caixa que não é a mesma caixa do Hellraiser Porém, é uma caixa que pode trazer a destruição de toda a humanidade Quando ele abre, finalmente, a caixa lá pela metade da história Ele descobre que... Bem, os mestres do Shambhala falam que a humanidade está destinada a uma época de ouro Mas pra atingir essa época de ouro, 3 quartos da população tem que morrer E o Doutor Estranho, por mais que ele seja um super-herói Ele abraça essa ideia e vai atrás dos 3 objetos místicos espalhados pelo mundo Que tem ligação com o tempo ancestral das cidades perdidas de Mu e de Atlântida Pra trazer esse momento de... essa era dourada pra humanidade E aí você pega assim, poxa, mas o cara não é o Doutor Estranho, um super-herói e tal Ele vai estar disposto a matar 3 quartos da população Pra que isso... pra que venha essa nova era, essa nova era de aquário E, bem, vocês têm que acompanhar, isso aqui vai se desenvolvendo Essa é justamente a jornada de autoconhecimento do Doutor Estranho Que vai desde o encontro desse presente até entender qual é a verdade desse presente E tudo isso nesse roteiro, nesse roteiro do Dematês, nessa arte aquarelada do Danguin Ele faz tanto desenho quanto as cores Bem, é impossível tirar as cores do desenho, nesse caso É uma arte completa que uma só existe por causa da outra E o que mais chama atenção mesmo, é uma história legal, é um roteiro legal Mas existe uma poética na história Uma poética que se vê não apenas pelas palavras que o Dematês coloca Mas pelos desenhos do Danguin Então é uma história bem interessante mesmo E faz completo sentido, na verdade, dessa crítica que eu fiz Da edição super mega luxuosa de 150 reais Mas faz sentido existir pelo menos alguma publicação nesse formato Pra ser voltado não apenas pro luxo, mas principalmente pro mercado de arte Não é tanto pros quadrinhos De certa forma, é pra linha daqueles grandes livros artísticos que a gente vê De outros nomes conhecidos como o Da Vinci e outras pessoas Claro que eu não estou comparando o Danguin com o Da Vinci Mas é essa ideia de pegar a apreciação da arte Essa é a proposta Obviamente eu não vou comprar, não vou gastar 150 reais É quase o que eu gasto pra comprar todos os quadrinhos Por mês Talvez não exatamente agora, já tudo aumentou Mas é uma grana muito grande pra investir num quadrinho Apenas num quadrinho que eu já tenho Porém, pra quem quer, gosta e estuda Essa parte artística Acho que vale a pena, pra quem tem dinheiro vale bastante a pena Porque é um desenho, uma revista muito bonita mesmo E aqui tem que dar os parabéns não apenas pro Dematês, pelo Danguin Mas pro tradutor Foram dois, Bernardo Santana e Paulo Franz Que conseguiram manter o ritmo da poesia E é super difícil você transpor, você traduzir poesia De uma forma que ela fique, que ela continue poética E bem, eles fizeram de uma forma bem legal Depois de Shambhala, a gente avança alguns anos Pro Triunfo e Tormento Essa aqui já é uma história mais tradicional De super-herói Talvez uma história mais tradicional de aventura Também existe uma jornada de autoconhecimento Passando entre o Doutor Estranho e o Doutor Destino Mas é menos poético, embora tenha sua poesia Do que o Shambhala Bem, a gente vai acompanhar uma história em três etapas Mais ou menos Primeiro a gente começa com um outro mestre ancião Que é o mestre da magia Conhecido apenas como Mestre Gentes Que provavelmente é o Gentes Khan Mas fica nas entrelinhas Esse personagem já foi mostrado em outras histórias Não só do Doutor Estranho Mas eu não conheço E nem fui pesquisar Eu estou apenas pela própria A obra pela obra, de certa forma Enfim, esse Mestre Gentes Ele é convocado Pelo poder de Vishanti Vishanti que na verdade é a entidade dos três deuses Que vai se manifestar Aqui como o Templo da Trindade Que fica na ilha de Java E o Templo da Trindade Vishanti é representado por três deuses Que é o Ashtur, Rogot e Yagamoto São nomes que a gente está acostumado A ouvir o próprio Doutor Estranho E outros místicos da Marvel falar E aqui tem a representação De quem eles são Mas enfim A cada cem anos Esse Gentes Ele convoca Através, na verdade Os três deuses de Vishanti Eles usam o Mestre Gentes Para convocar os maiores magos do mundo Para fazer uma disputa entre eles Achei até que fosse só a disputa Que a gente fosse acompanhar nessa edição E se fosse numa revista mais atual Provavelmente essa revista de 80 páginas Do Triunfo e Tormento Seria prolongada em seis meses de publicação Pelo menos Mas embora eu goste de prolongamento Que dá para explorar mais cada um dos personagens Ele não se faz necessário E aqui o Roger Stern O Mark Mignola O Mark Badger Eles mostram que a história de 80 páginas Tem muitos elementos Explora e faz Ela funciona como uma montagem de quebra-cabeça De elementos soltos pela editora Marvel Desde os anos Desde a criação do Strange Do Doutor Estranho Até esse momento de 1989 Quando foi lançada a revista Trazendo uma coesão de universos A coesão entre os seres místicos Mas a coesão também na história do Doutor Destino E é ela que a gente vai se aprofundar Bem, a segunda parte A segunda e a terceira parte A gente tem a junção dos dois Dos dois inimigos Não inimigos diretos Mas dois personagens da Marvel O Estranho e o Destino Eles vão se aliar para ajudar A salvar a alma da mãe do Doutor Destino E aí a gente conhece mais Sobre a história do passado Do personagem Humanizando inclusive ele Claro que são elementos que já foram trabalhados Ou já foram mostrados Ao longo desses 30 anos Que o personagem tinha 30, acho que menos de 30 na verdade Mas que o personagem do Doutor Destino Tinha na Marvel já Mas aqui tudo é reunido Numa única história Tornando ela mais coesa Enfim, a gente tem o enfrentamento com o Mephisto E é uma história legal Eu acho que o desenho do Mike Minhola Dá para perceber alguns elementos Tanto temáticos Quanto a própria arte dele Dá para ver pelo tipo de sombra que usa Os personagens angulados Mas ainda não é aquele Minhola do Hellboy Até porque o Mark Badger faz a arte final E as cores E muda um pouco Do traço final do Minhola Mas enfim Também é uma história bem bacana E que, como eu disse O principal dela Mesmo que a narrativa seja super interessante E acho que vale a pena a leitura O principal dela é trazer a história do Doutor Destino Juntar tudo numa única história do Doutor Destino Do passado do Doutor Destino Bem legal Enfim Essas foram as duas revistas Gostei bastante Demorei para ler Eu li isso aqui faz muito tempo Na versão da Editora Abril Que eu tenho perdida na minha coleção E fui recuperar só agora mesmo Já tendo comprado faz bastante tempo Provavelmente o que me motivou Foi esse relançamento de Xambala Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu quero que vocês comentem Vocês já leram as duas histórias Leram uma Querem ler alguma delas Comenta nos comentários A gente conversa por lá Além disso tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Acredito que as duas Sejam encontradas ainda na Amazon Pelo menos Triunfo e Tormento Mesmo Xambala Eu lembro de Não muito tempo atrás Se encontrar por 20 reais Às vezes até menos E enfim Procure no link da Amazon Qualquer outra Compra no link da Amazon Até o Xambala de 150 reais Ajuda muito o canal Mas também tem outras coisas Tipo Playstation Sempre é Uma boa pedida Que vai ajudar bastante Enfim Também entre no ArrobaPressoGaud Onde eu falo sobre Filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Lá no Instagram E tem o podcast Onde eu, Rafael E outras pessoas Que a gente convida Conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Recomendações Em diversos Em diversos níveis Vale a pena São episódios De certa forma temporais Então procure o Spotify Anchorage Que é o podcast Fortaleza Quântica Falei tudo fora de ordem Mas não gaguejei tanto A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos